Oi, meu nome é Lili Bete, eu sou advogada, inscrita na OAB do Rio de Janeiro e eu entrei com um processo de habilitação para adoção. Só que infelizmente é uma gestação longa, apesar de ser de coração e muito esperada. E por que isso acontece? Porque, infelizmente, hoje a gente tem poucos psicólogas e poucas assistentes sociais para dar maior celeridade aos processos de adoção. Então eu conto com a ajuda de vocês para a gente lutar para que a adoção seja uma prioridade na vida das crianças e na vida dos pais por adoção. Que o melhor interesse das crianças seja sempre priorizado.